Você tem dor no ombro? Você sabe o que fazer? Você sabe o que é? Você quer entender um pouquinho sobre ela? Fica comigo nesse vídeo, vou tentar te explicar um pouco em relação a sua dor e o que você deve fazer. Olá, sou o Tocados Macedo, ortopedista, traumatologista e o objetivo desse vídeo de hoje é exatamente te mostrar um pouquinho na sua dor do ombro. O que é essa dor? De onde ela advém? Então assim, em relação a dor do ombro, a gente tem basicamente dois grandes grupos de lesões, tá? As lesões traumáticas e as lesões degenerativas. As lesões traumáticas, como o próprio nome já diz, elas devêm de um trauma, uma pancada, uma queda durante a atividade física, um acidente automobilístico ou algo do tipo. E as lesões degenerativas são aquelas que vêm com o tempo, aquele paciente mais idoso que a lesão vem incomodando durante a vida inteira, aquele trabalhador braçal que trabalhou durante a vida inteira na linha de produção e foi a dor no ombro ocorrendo durante um longo tempo. Então essa é aquela lesão degenerativa, que ela vem com o tempo, que é pelo desgaste, pelo envelhecimento da articulação. Então são basicamente os dois grandes grupos. O que a gente vai ter de mais comum nesses grupos? Importante dizer o que? Que são as mais comuns. Obviamente a dor do ombro podem ser várias as patologias, mas aqui a gente vai focar nas mais comuns, na que você deve se atentar. Então de forma traumática, a gente tem basicamente as fraturas, que podem ser as mais comuns. A fratura da clavícula, a fratura do úmero, que é esse o osso do braço, e a fratura da escápula, que é o osso que é a nossa asa. As fraturas são bem comuns em traumas mais intensos, mais pesados, uma queda de mau jeito, uma queda durante o futebol, um acidente automobilístico, um acidente de alta energia. Além das fraturas, podem ocorrer o que? As luxações. Diferente do que a gente ouve falar, o que a gente percebe, o paciente confunde muito. A luxação é uma coisa, a contusão é outra coisa. A luxação é quando o seu ombro sai do lugar. Então você chega no pronto-socorro com o ombro segurando o ombro. Então de fato você desloca a articulação. Quando a articulação sai do lugar, a gente chama de luxação. Quando é apenas uma pancada, você bateu, caiu, não aconteceu nada, não quebrou nada, ficou só a dor muscular, aquilo ali é uma contusão, tá bom? Então vamos tentar diferenciar esses dois termos. Um, a contusão, se não teve nada de alteração, se não teve uma pancada, não teve ação de fratura, nem nada mais importante, então essa é uma contusão. Agora quando o seu ombro sai do lugar, isso é uma luxação, tá bom? Quando a sua articulação sai do lugar, a gente chama de luxação. Então vamos evitar esse termo de, ah, foi só uma luxação. Vamos trocar por, foi só uma contusão. Então seguindo. Então a gente tem lá no modo traumático as lesões de fratura, a luxação e você pode ter também a ruptura de tendão de uma maneira traumática. Então numa queda mais pesada, você além de fraturar, você pode romper o tendão. Ou você pode só romper o tendão e aí você vai ter um déficit de movimentação muito rápida. Ou seja, você não vai conseguir levantar o braço de maneira tão fácil porque você tem uma lesão muito aguda. Ao contrário, nas lesões degenerativas, você pode ter essa mesma lesão de tendão, só que ela veio com o tempo. Então o seu corpo é malandro, ele é bobo, ele vai se adaptando com o tempo. Então basicamente você tem no grupo da degeneração as lesões de tendão que veio ao longo do tempo. E essa lesão, o seu corpo se adapta um pouco a ela. E aí você às vezes é um paciente mais de idade que consegue movimentar o braço, mas você tem aquela dorzinha chata, incomodando e ele acha que não tem nada. E a gente chega lá, faz o exame e vai ver, constata uma lesão grande e ele está movimentando o braço. Normalmente você tem que convencer que ele tem que operar em alguns momentos. Em outros momentos não, mas na grande maioria sim. Além da lesão de tendão, na parte de degenerativa, você tem a artrose, que é o desgaste ósseo. Então esse desgaste ósseo, o paciente sente bastante dor e bastante limitação. Porque o osso está de fato um osso arrastando com o outro. E aí você perde um pouco de mobilidade. A grande maioria desses casos, ele passa a ser cirúrgico. Você às vezes tem que fazer uma prótese de ombro. Que é você tirar esse osso desgastado e colocar uma prótese. Mas essas indicações vão vir só após uma variação técnica presencial de um colega especialista. E a partir daí ele vai ver, vai botar na balança o risco-benefício e indicar essa cirurgia ou não. Tá bom? Então basicamente a gente tem esses dois grandes grupos, com esses subgrupos de lesão. E aí você vai lançar a mão de alguns exames para poder constatar essa lesão. Na parte traumática, grande parte das vezes, o raio-x é suficiente. Em alguns momentos a tomografia, para você constatar as fraturas e as luxações. E quando você quer estudar o tendão, você vai ter que lançar a mão do ultrassom ou da ressonância magnética, que é de fato o exame padrão ouro para essas lesões. Então basicamente é isso que eu tinha que falar com vocês hoje. É um vídeo um pouco mais curto. A intenção é só elucidar um pouquinho dessa dor do ombro. De trazer alguns nomes, algumas causas, para você poder entender mais ou menos o que é. E entender que quando você teve um trauma e essa dor está constante, você formou um hematoma, um edema na região, a dificuldade de movimentação, você deve buscar um pronto atendimento para ser avaliado. Fazer o raio-x, fazer o tomografia se necessário e até mesmo a ressonância em alguns casos de trauma. Fora isso, a parte da dor que você vem te incomodando por um tempo mais longo, você deve também buscar uma consulta com um especialista, para poder avaliar e não entender que essa dor que você está sentindo durante um tempo, ela é normal. Então ela provavelmente não é normal. Provavelmente você tem um lesão. Então vale a pena você buscar também. Tá bom pessoal? Então essas são as grandes causas. Se você gostou dessa dica, dê um like nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. A intenção do canal, como eu sempre digo, é tentar desmistificar um pouquinho da ortopedia, tornar um pouco mais fácil, dar um pouquinho de conteúdo para você discutir com o seu médico e a partir daí você evoluir em termos de cana de conhecimento também junto com a gente. Tá jóia? Obrigado e até o próximo vídeo.